Já teve alguma viagem internacional, não? Já, já fui pro Peru duas vezes e uma vez pelo Cador. Chegou a competir lá, não? Competi no Peru na segunda vez que eu fui. Foi no ProJunior. ProJunior da IS do ISA. Você ganhou lá, não foi, Vini? Ganhei. Foi o primeiro evento que eles fizeram no Sul-Americano, um teste pra categoria de base. Foi a categoria na sua vez? Na Sub-10? Você fez a mala dos caras. Tinha quatro meninos daqui contando comigo, daqui do Brasil. E bastante de lá. Eu lembro que tinha um menino de lá que falou que não tinha como ele perder. Até a escola do menino foi. É a mãe de nada. É mesmo? Você tem que falar pra ele assim, cara, a bateria só termina quando acaba, né, amigo? Até o final. Até o final.